Música Brasil supera a marca de 70 milhões de trabalhadores formais em 2011. Redução do IPI sobre os produtos da linha branca será prorrogada até junho. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Defensorias públicas contam com nova linha de crédito para ampliar o acesso à justiça. Ações de combate à tuberculose vão ser intensificadas no Brasil. A Agência Nacional de Águas remunera produtores rurais para que recuperem bacias hidrográficas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff chega à Nova Delhi, capital da Índia, nesta madrugada pelo horário de Brasília. Ela vai participar da quarta cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A viagem servirá também para ampliar as relações comerciais entre Brasil e Índia. Dois países emergentes com interesses comuns em áreas como ciência e tecnologia e que enfrentam o desafio do combate à pobreza. A enviada especial à Índia, Carla Vatier, já está em Nova Delhi e tem as informações. Música Uma das civilizações mais antigas do planeta, a Índia é um país de contrastes, onde a tradição e a modernidade convivem em harmonia. Com mais de um bilhão de habitantes, é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. Localizado na Ásia, o país ocupa quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem como vizinhos a China e o Nepal ao norte, o Paquistão a noroeste e Bangladesh ao leste. As relações diplomáticas foram estabelecidas com o Brasil em 1948. Os negócios entre os dois países e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, farmácia e agricultura, vêm aumentando, mas as duas nações querem mais. O intercâmbio comercial teve crescimento de mais de 630% nos últimos oito anos, passando de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2002 para mais de 9 bilhões em 2011. A nossa pauta comercial tem uma concentração ainda em poucos produtos. Nós exportamos petróleo bruto, importamos diesel, exportamos também alguns produtos agrícolas, como soja, açúcar, sobretudo, mas temos aí um potencial imenso para diversificar essa relação. Comércio à parte, os indianos também se interessam por um outro tema que os brasileiros têm bastante experiência, os programas sociais, assim como no Brasil, acabar com a pobreza também é um desafio por aqui. Os dois países são países em desenvolvimento. Por exemplo, os desafios são bem semelhantes. Pobreza, analfabetismo, coisas sociais. Por isso nós temos muitos assuntos onde nós podemos aprender mais as polícias e políticas que estão praticando por cada país. Por exemplo, Bolsa Família é um programa muito, muito bom aqui no Brasil e nós podemos aprender mais sobre isso. Se o Brasil tem a ensinar na área social, pode seguir o exemplo dos indianos no outro setor, o da produção científica. Como avalia este professor de economia na Universidade de Brasília? Eu acho que o Brasil poderia aprender muito e conhecer melhor como o governo indiano está desenvolvendo as suas atividades nessa área. Geograficamente extensos, com diversidades culturais, governos democráticos e mesma visão de desenvolvimento. Afinidades que apontam que há muito espaço para cooperação e entendimento. Eles podem dar acesso a ciência e tecnologia para a gente, mas nós podemos também entrar com capital na Índia. Há muito espaço para abertura de capital, a economia indiana é historicamente uma economia muito fechada para investimentos estrangeiros. E esse relacionamento de amizade, de parceria com a Índia pode levar empresas brasileiras a investir mais na Índia e com uma vantagem muito grande. A mão de obra indiana é uma mão de obra muito mais barata do que a mão de obra brasileira. Eu acho que em futuro nós vamos fazer uma parceria bem grande, bem importante. O programa nacional de educação no campo foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O governo vai investir 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano na educação no campo, onde vivem quase 30 milhões de brasileiros. Nós vamos investir 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano para melhorar a educação no campo. Beneficiando principalmente os pequenos agricultores, os produtores da agricultura familiar, os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas. As ações do PRONACAM vão desde a melhoria da infraestrutura nas escolas à formação dos professores. 30 mil escolas vão receber recursos para manutenção e reformas e outras 3 mil escolas serão construídas até 2014. Vamos também formar professores e oferecer cursos profissionalizantes aos nossos jovens e trabalhadores rurais, aumentando assim as oportunidades para que todos no campo melhorem de vida. As distâncias entre a casa e a escola podem ser grandes e lá não há transporte coletivo acessível como ocorre nas cidades. É por isso que o governo federal vai entregar mais 8 mil ônibus e 2 mil lanchas para o transporte escolar, além de distribuir 180 mil bicicletas e capacetes para as crianças e os jovens do campo. 5 mil escolas do campo terão educação em tempo integral já neste ano de 2012. O presidente da República em exercício, Marco Maia, teve uma audiência hoje com cerca de 20 representantes da Educafro, uma organização não governamental que promove a inclusão de afrodescendentes por meio da educação. Os integrantes da ONG Educafro apresentaram a pauta de reivindicações ao presidente em exercício, Marco Maia. A primeira é a inclusão de um plano de acesso para afro-brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, que oferece bolsas de estudo no exterior. A ONG solicitou também a aprovação de uma portaria para garantir vagas aos afrodescendentes nos concursos públicos federais, prevista no Estatuto da Igualdade Racial, e o apoio do governo para o cumprimento do artigo 39 do Estatuto, que assegura igualdade de oportunidade no mercado de trabalho. Segundo o presidente da Educafro, Frei Davi, eles lutam por espaço para trabalhar nas obras da Copa do Mundo. O presidente, em exercício, enviou o pedido ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, para analisar a igualdade de vagas para negros no programa Ciências Sem Fronteiras. E também a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para avaliar como os afro-brasileiros podem ter mais oportunidades de trabalho na organização da Copa do Mundo. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, mostram que no ano passado, existiam no país mais de 73 milhões de vínculos empregatícios. A RAIS, além de ajudar o governo na elaboração de políticas públicas para a geração de empregos, também é uma espécie de raio-x do trabalhador brasileiro. Em 2011, existiam no país 73 milhões e 600 mil vínculos empregatícios, desde funcionários públicos até temporários, considerando também admitidos e demitidos, distribuídos em cerca de 8 milhões de estabelecimentos. Os números são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho. Com os dados, o governo analisa o mercado e cria políticas públicas de incentivo à geração de emprego e renda. A RAIS também é um raio-x do perfil do trabalhador. Traz informações sobre a escolaridade, a nacionalidade e a ocupação das pessoas que passaram e daquelas que estão no mercado de trabalho. O governo ainda utiliza a RAIS para identificar os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, que é pago pelo empregador em dinheiro e equivale a uma porcentagem do salário. Os empregadores são obrigados por lei a declarar a RAIS junto ao governo todos os anos. Pode ser feita de graça pela internet. No caso de atrasos, a multa é de R$ 425,00 mais R$ 106,00 por bimestre atrasado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados sobre os produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, será prorrogada até junho. A medida anunciada em dezembro de 2011 valeria apenas até o final deste mês. Os produtos beneficiados são aqueles com o selo A de qualidade energética. Além da prorrogação do IPI menor para a linha branca, Mantega também anunciou que serão reduzidas as alíquotas sobre toda a linha de móveis, de pisos laminados, de papel de parede e de luminárias ilustres. R$ 300 milhões estão disponíveis para equipar o atendimento da Defensoria Pública em todo o país. A linha de crédito é exclusiva do Pango Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para ampliar o acesso à justiça. A repórter Carolina Monteiro mostra como é o dia a dia das pessoas que buscam a ajuda de um advogado público para resolver causas que não conseguem pagar. Cícero teve o carro apreendido pelo Detran do Distrito Federal. Para tirar o veículo do depósito, precisa pagar uma dívida de quase R$ 1.800,00 que não pode ser parcelada. Ele conta que não tem como pagar tudo de uma vez e procurou a Defensoria Pública em busca de ajuda. Eu quero que parcela essa dívida aqui dos dias que os carros ficam lá parados, que o restante já paguei tudo. Criada pela Constituição Federal de 1988, a Defensoria Pública permite que pessoas como Cícero, que não tem dinheiro para pagar um advogado, tenham acesso à justiça. Antigamente havia um pedido de especificação de renda, então até tantos salários mínimos nós poderíamos atender ou não. E hoje em dia não, o que existe é a avaliação de caso a caso. Às vezes a pessoa até recebe, tem rendimentos brutos de alguma monta, até significativos, mas ela encontra-se em situação tão difícil, ela está com tantas dívidas, ela tem uma situação de sustentar tantos familiares em que ela precisa da Defensoria Pública porque ela não pode pagar um advogado. Agora as Defensorias Públicas contam com uma linha de crédito no valor de R$ 300 milhões para modernizar o funcionamento e ampliar o acesso à justiça. O recurso é resultado de um acordo assinado entre o Ministério da Justiça e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A necessidade de mais investimentos foi observada depois da divulgação do terceiro diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. O levantamento mostra que, em média, pouco mais de 2,5% do orçamento da Defensoria Pública foi direcionado a investimentos na própria instituição. A partir desse financiamento, aquele cidadão lá na ponta que é atendido por um defensor vai ser muito melhor atendido, porque o defensor vai ter à sua disposição maiores mecanismos que antes ele não tinha. Então isso vai ser uma defesa muito bem feita para essa pessoa. O país já conta com 20 projetos do Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, a ANA. A iniciativa remunera produtores rurais pelas ações de conservação de água e solo em suas propriedades. É uma forma de revitalizar as bacias hidrográficas. Carlos Eduardo cria gado de corte há 20 anos. Nestas terras da região conhecida como do Pipiripal, em Planaltina, no Distrito Federal, planta milho e cana de açúcar para compor a ração animal. O que Carlos Eduardo não sabia é que é também produtor de água. Na parte da propriedade, ainda com vegetação nativa, foi preservada a nascente. Os filetes de água já formaram poços com até 2 metros de profundidade. Recentemente, cerca de 10 hectares da chácara foram declarados como APP, a área de preservação permanente. Quando nós fizemos o plano de utilização, ficou constatado que essa área é composta de terra acinzentada com manchas pretas. Isso caracteriza um solo hidromórfico, que é característico de lençóis freáticos. Então, por esse motivo, que é necessário a preservação. Há menos de um mês, começou o trabalho de reflorestamento. Técnicos ambientais plantaram 2 mil mudas de árvores típicas do cerrado. Em 15 anos, esperam ter a terra toda coberta por árvores, assim como do outro lado do rio Pipiripau. E assim, garantir o abastecimento de água de duas cidades próximas. A Agência Nacional de Águas quer preservar o rio Pipiripau. Por isso, seleciona projetos de produtores rurais desta região. Os selecionados vão receber, durante 10 anos, cerca de 40 milhões de reais. Para que esses produtores adotem medidas de preservação do solo e da água. A iniciativa faz parte do programa Produtor de Água, desenvolvido em todo o país pela Agência Nacional de Águas, ANA. O programa prevê apoio técnico e financeiro proporcional ao tamanho do benefício gerado ao meio ambiente pelo produtor participante. Nós temos, hoje, 20 com o Pipiripau. São 20 projetos que estão em fase de execução. A maioria deles em mananciagem de abastecimento. E quase todos têm as características que tem o Pipiripau. Quando você coloca um programa como esse, você está dando os meios para o cumprimento da legislação que está aí. Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, lembrado no último sábado, o Ministério da Saúde apresentou hoje um balanço do número de casos da doença no Brasil. Os dados revelam que a tuberculose é a quarta causa de morte entre doenças infecciosas. Mas que o país registrou, na última década, queda de quase 16% na taxa de incidência da doença. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra quando o doente fala, espirra ou tosse. Tem cura e o tratamento é de graça. Mas a doença pode levar à morte se não for tratada. Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que em 2011, pela primeira vez, o número de casos de tuberculose no Brasil foi menor do que 70 mil. A queda em relação a 2010 foi de 13,5%. A taxa de mortes também continua caindo. No ano 2000, foram 31 mortos para cada 1 milhão de habitantes. Em 2010, 24 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Nós acreditamos que isso é resultado, primeiro, de uma maior descentralização das ações do programa, treinamento, apoio para que as equipes de saúde da família façam diagnóstico dos casos e acompanhem as pessoas que estão em tratamento. Segundo, o próprio impacto da melhoria das condições sociais no Brasil. Os números são positivos, mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que ainda não dá para comemorar. A tuberculose é a quarta doença infecciosa que mais mata no Brasil e a primeira entre os pacientes com AIDS. Por isso, o governo vai intensificar as ações de combate à doença. É importante termos praticamente dobrado a intensidade da redução da curva da taxa de incidência, mas é fundamental mantermos, e é bom aproveitar esse dia, mantermos o tema da tuberculose como algo prioritário ainda para o conjunto do Sistema Único de Saúde. Por isso que os indicadores de tuberculose, hoje, eles entram em todas as políticas de avaliação que o Ministério da Saúde desenvolveu para o Sistema Único de Saúde, que fez, pactou com os estados e municípios, sobretudo aquelas políticas que podem significar incentivos financeiros para os estados e municípios. O governo também quer intensificar a parceria com instituições que trabalham com indígenas, população carcerária, pessoas com HIV e moradores de rua, que são os grupos com mais risco de contrair tuberculose. Ações específicas para essa população, como o consultório na rua, nós já temos 100 consultórios na rua em funcionamento. Chegaremos a mais de 300 até 2014, que é um equipamento montado para fazer a busca ativa e o tratamento de pessoas que moram na rua e que têm situação de dependência química. Mas a nossa grande ação é que esse consultório na rua, que se amplia cada vez mais, já assuma também o papel de acompanhar os casos de infecção tuberculosa e o tratamento adequado. Hoje foi lançada a campanha de conscientização para reforçar a mensagem de que quem tem tosse seca e contínua por mais de três semanas deve procurar o serviço de saúde. A CAPES, responsável por cursos de aperfeiçoamento de nível superior, iniciou a pré-inscrição para o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Vão ser oferecidas 17 mil vagas para cursos que terão início no segundo semestre de 2012. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica foi criado pelo governo federal em 2009 e tem a meta de ampliar a qualificação dos professores que dão aula na rede pública de ensino no país. Quem vai dar mais detalhes sobre o PARFOR é Carmen Moreira de Castro Neves, diretora de formação de professores da Educação Básica da CAPES. Boa noite, Carmen. O que os professores precisam fazer para se pré-inscrever na CAPES e com isso conseguir um desses cursos que são oferecidos no país? Quais são os passos? Os professores deverão acessar a plataforma Freire. Como é que eu chego à plataforma Freire? Pode colocar no Google, plataforma Freire, ou entrar no site do MEC ou no site da CAPES. O professor vai se pré-inscrever. A pré-inscrição ainda não significa que o professor vai fazer o curso. As secretarias de educação olham esses professores que se pré-inscreveram e validam dizendo esse professor é sim da minha rede e tem autorização para fazer o curso. As universidades, então, pegam essa lista de professores validados e chamam esses professores para um processo seletivo. E os professores que forem aprovados no processo seletivo poderão, então, se matricularem nos cursos. Eu chamo a atenção que os cursos são gratuitos e são oferecidos por grandes universidades do Brasil. São 92 grandes universidades e faculdades no país que oferecem esses cursos e desde 2009 nós temos 54 mil professores já cursando esses cursos. A expectativa para o segundo semestre desse ano é que as 17 mil matrículas sejam efetivadas? Nós esperamos que sim. Convidamos a todos os professores, porque é uma oportunidade ímpar de o professor ampliar a sua qualificação, melhorar o seu desempenho profissional e contribuir para elevar a qualidade da educação básica no Brasil. Nós esperamos que essas 17.400 vagas que estão sendo ofertadas sejam realmente aproveitadas pelos professores. E eu queria chamar a atenção que o Parfora é um programa que vem num processo de consolidação. A cada ano, a cada semestre, um percentual maior de matrículas é aproveitado pelos professores. Então, já chegamos a 35% dessa demanda nesse último semestre. Agora, os professores que vão se inscrever para essas vagas no segundo semestre do ano que vem, eles têm três modalidades para se inscreverem. Isso também é importante a gente falar. É muito importante. O professor que não tem nenhuma licenciatura ainda, ele se inscreve em cursos de primeira licenciatura. Aqueles professores que dão aula, que já têm licenciatura, mas dão aula numa área diferente daquela em que se formaram, por exemplo, ele é um professor de Biologia que dá aula de Matemática, ele tem a chance de fazer uma segunda licenciatura na área em que ele dá aula, portanto, a Matemática, por exemplo. E aqueles professores que fizeram bacharelado têm a chance de fazerem uma complementação pedagógica, que é a terceira modalidade do Parfora. Portanto, primeira licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica são as possibilidades do Parfora. Muito obrigado pela entrevista, Carmen. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. E o programa Jovens Talentos para a Ciência, que seleciona estudantes no começo dos cursos de graduação, prorrogou até amanhã o prazo de inscrição. São seis mil vagas com bolsas no valor de R$ 360,00, pelo período de 12 meses. Ao final desse período, o que a gente espera que tenha ocorrido é que eles estejam preparados para o Ciências Sem Fronteiras ou para o Programa de Iniciação Científica do CNPq ou para o Programa PIBID da CAPES, aqueles que são da área de licenciaturas. A nossa expectativa é que esses estudantes tenham essa possibilidade como outros tiveram nessa primeira iniciativa do Ciências Sem Fronteiras, cujo resultado mostra que nós tínhamos já preparados, no Brasil, um grande grupo de estudantes que os processos usuais acadêmicos não percebem. Então, nós, ao fazermos o Ciências Sem Fronteiras, descobrimos isso, com domínio inglês, com muito bom currículo, com pontuação alta no Enem, enfim, com todas as características para serem aceitos na melhor universidade do mundo. A prova de seleção do Programa Jovens Talentos para a Ciência será no dia 29 de abril. Os selecionados receberão incentivos. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. E, a partir de hoje, as instituições de ensino superior participantes do ProUni, que ainda tiverem bolsas disponíveis para o primeiro semestre de 2012, podem selecionar candidatos. O prazo termina no dia 5 de abril. Uma das regras para as bolsas remanescentes é a classificação dos candidatos ou o desempenho acadêmico avaliado pela própria instituição. As bolsas não preenchidas serão oferecidas no próximo processo seletivo do ProUni, no início do segundo semestre. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri